Música Terça-feira é dia de música no Conexão RS, vamos curtir o pop rock da banda Zor, sejam bem-vindos, tudo bem gente? Tudo certo, Jardim. Bom, vamos começar porque eu tenho aqui um currículo resumido, tá, de cada um, muita experiência e conhecimento nessa banda. Vamos começar com o Rodrigo, foi guitarrista da famosíssima Anjos do Angar, né, Anjos do Angar, produtor musical de diversos gêneros, trilhas pra filmes, também foi vocalista da Terceiro Céu. Exato. Bom, o Bruno tá aqui, multi-instrumentista, formado em licenciatura, musical, trabalhou com gospel também, junto com o Rodrigo na Terceiro Céu. E aí vai, eu tô resumindo, tá? Fábio Boscardini, que também é multi-instrumentista, em 2009 lançou seu primeiro trabalho solo de música instrumental, no saxofone, intitulado de Frutos do Mar, mesclando próprias, canções próprias e versões. Oi? Frutos do Amor. Frutos do Amor, desculpa, Frutos do Mar fica por conta do gordinho aqui que já tá com fome. Tá com fome. Ô louco bicho, é isso aí. Bom, e os caras tão rindo atrás da câmera, né, eu tenho os melhores colegas do mundo. Tô com fome, seis horas, né, maninho? Balança a câmera, tamo junto. Bom, o negócio é o seguinte, gente, com um currículo tão extenso de vocês, multi-instrumentistas, produção musical, como é que vocês, tudo bem, vocês dois já tinham se encontrado no Projeto Gospel Terceiro Céu. Mas como é que vocês se juntam, cara, pra formar a banda Azor, que já tem uma estrada consistente, vídeos, número que vocês têm de seguidores, visualizações e coisas do tipo? Na verdade, o nosso namoro é de tempo, né? Ah, é. É um caso antigo. É, é. O Bruno, o Bruno e eu começamos, a gente aprendeu a tocar juntos, né? Então, isso vem desde a adolescência. Quantos anos? Isso. Não tô chamando de velho, tá? Sim, é. Mas vai o quê? Uns 15, 20 anos, por aí? 20 anos. 20 anos. Boa. E no meio do caminho a gente encontrou o Fábio fazendo produção musical de algum dos nossos discos. Isso também a gente tá falando que é de uns 8 anos, 9 anos. E aí a gente começou a estreitar a relação aí e tá dando frutos aí e a gente tá... Do mar não. De muito amor. Não posso perder a oportunidade de consertar. Tá rendendo frutos, né, cara? E a gente vê isso no trabalho de vocês, o engajamento. E eu quero falar mais sobre o pop rock, especialmente que foi um estilo muito forte na década de 90, nos anos 2000. E a gente precisa entender o pop rock hoje, porque pop nos leva a popular. E o popular hoje tá... Vamos lá, com sertanejo, com funk, com pagode... A volta do pagode tá aí, né? Pois é. Então a gente vai falar mais sobre isso, esse estilo que vocês estão defendendo com muito orgulho. Mas antes, vamos começar com a primeira. Prejuízo. Esse é o lançamento anterior, não é o novo, né? O novo é felicidade. Isso, o novo é felicidade. Até porque é o seguinte, projeto novo a gente começa como? No prejuízo, né? É bom ser sincero, a gente não tá enganando ninguém. Tem custo, né? Tu que é produtor musical sabe que a música não nasce do nada e nem dá em árvore. Exatamente. Então vamos atrás do prejuízo, dá pra dizer isso? E essa frase sempre ficou meio estranha, correr atrás do prejuízo. Ninguém corre atrás do prejuízo, corre atrás do lucro. Mas enfim, quero lembrar que na sequência a gente tem uma entrevista sobre educação financeira que passa a ser matéria obrigatória nas escolas brasileiras. E ainda nesta edição vamos falar sobre o tão aguardado liquido a Porto Alegre com dicas pra você aproveitar da melhor forma os descontos e as promoções. Antes disso, Banda Azor no Conexão RS. Eu só queria encontrar um sentido Virar a página, achar o caminho E dar o rumo dessa embarcação Eu só queria me livrar desse vício Mas acabei aceitando o risco Não posso nem dizer que foi decepção Ganhei você e perdi o juízo Amar você é bem, meu precipício Você nunca cai suas promessas no cruzão Ganhei você e perdi o juízo Amar você é bem, meu precipício Eu sempre junto os pratos pelo chão Ganhei você e perdi o juízo Ganhei você e perdi o juízo Amar você, baby, é prejuízo Ganhei você e perdi o juízo Amar você, baby, é prejuízo Eu sempre caio suas promessas no cruzão Ganhei você e perdi o juízo Amar você, baby, é prejuízo Ganhei você e perdi o juízo Amar você, baby, é prejuízo Ganhei você e perdi o juízo Amar você, baby, é prejuízo 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 Eu sempre caio suas promessas E tem mais música no Conexão RS Com a banda Zor Ó, tem que ter educação financeira Pra comprar esses brinquedos aqui Não são baratos, né? Gente, bom A banda foi criada Abre aspas, tá? Não sou eu que tô dizendo Quando eu tô abrindo aspas Saiu da boca de alguém Ou foi teclado por alguém A banda foi criada e planejada Pra suprir uma necessidade De novidades e renovação No segmento pop no mercado De que pop a gente tá falando? Como a gente conversou inicialmente No bloco anterior O popular, o pop Hoje tá concentrado no Brasil Com funk, sertanejo e pagode, né? Esse novo pagode Tem espaço praquilo que foi Extremamente forte Na década de 80, década de 90 O pop rock Hoje dá pra gente imaginar Que o rock pode ser popular? Eu acredito que sim Quando a gente usa o termo pop Talvez é mais uma linguagem Da indústria americana Quem domina Bandas que conseguiram se renovar E se reinventar Das antigas ainda Eu nomearia Marlon 5 Sim Que tem um início no rock E se reinventou E entendeu o mercado Sim Então Tendo isso como referência Coldplay também serve Como referência Boa referência Um outro som Que parece antigo Mas é mais atual do que nunca Bruno Mars Verdade Tá Então A gente A gente Pensa da mesma maneira E incorporar o pop Dessa maneira Tá No Brasil Não ficando preso Ao sertanejo Nada é contra Claro Mas o monopólio Nunca é legal pra ninguém Em nenhuma área Então a gente vive 20 anos De um monopólio musical E cultural E a gente Sente essa necessidade E começou a enxergar Um espaço Um nicho Claro Então Abrindo novamente A possibilidade Para o rock Sim Até para o MPB Sim Então A gente tem tradição No pop Pelo menos Nos anos 80 90 Eu lembro de inúmeras bandas Aqui do Rio Grande do Sul Vamos lembrar aqui Do Papas da Língua Entre outras tantas bandas A gente não precisa nem pensar Muito longe ainda A gente tem Vitor Clay Verdade Vitor Clay De Novo Hamburgo Meu conterrâneo É verdade Então é o expoente Do pop E a gente tem O menino aí Que me pediu o nome agora O Tiago York Tiago York É Esse menino vai dar bom aí Tá começando Tá começando É ótimo né Ele e o seu coque Isso aí Bom A gente vai ver mais uma Da banda Zor Quero lembrar que na sequência Ah pois é Educação financeira né Estávamos falando Há pouco sobre isso Você se planejou Você está ansioso Está chegando aí O Liquida Porto Alegre Com dicas pra você Aproveitar da melhor forma Descontos e promoções Já já a gente passa As novidades do Liquida Porto Alegre Antes Vamos faturar Com a banda Zor E mais uma aqui no Conexão Essa é a redenção Pra onde foi que não te vejo Onde será que te esconde O teu silêncio é desespero Um vazio que me consome E sem querer ainda me lembro Você nem me disse adeus Os nossos erros são os mesmos Seus efeitos são os meus Amar é mais que sentimento E não precisa explicação Mas se você voltar Deixe suas mágoas no portão Vamos recomeçar Como será a nossa redenção E sem querer ainda me lembro Você nem me disse adeus Você nem me disse adeus Suas mágoas no portão Vamos recomeçar O amor será a nossa redenção Para encerrar o Conexão RS Tem mais música com a banda Zor Meninos Ó Bota na tela aí pra gente O último lançamento Felicidade Que alegria né Felicidade já tá lá Com bons números no YouTube Né Tá aí Vamos ouvir um pouquinho Sobe som aí Coisa boa né Ali eu já tô feliz Tomando chimarrão Coisas do tipo Gramado né Dá pra ver pelas Hortências ali Que é a Serra Gaúcha Gente quem quiser saber mais Sobre o lançamento Felicidade foi lançado Foi lançado agora né Foi a gente fez Foi no final de dezembro Ali junto com as festas De final de ano A gente acha que a A mensagem condizia com Com aquele tempo Vocês se preocupam muito Com a mensagem né Até porque tem tradição Já vieram do gospel Sempre com mensagens positivas E agora no pop rock Vocês estão levando isso Pra frente A gente quer levar Alguma coisa Quer dizer alguma coisa Através da música né A arte a gente entende Que ela tem que Influenciar né De alguma maneira Então a gente faz A nossa arte e a música A gente tenta transmitir Alguma coisa Nem que seja uma dor De cotovelo A gente tenta Faz parte né A vida é feita de altos E baixos Isso aí Bom gente Que felicidade ter vocês aqui Sejam sempre bem vindos Quem quiser saber mais Onde é que encontra Eu sei que tem site né Tem tem Queria te agradecer aqui O espaço aberto aqui A conexão A Uber É nosso dever E nossa salvação Aqui Legal Pra nossa cultura Então o nosso site É o www Oficialzor.com.br Muito bom Eu não entendi Oficialzor.com.br E o nosso facebook Oficialzor também Oficialzor Mas até Ensaiaram tá Só pra dizer Não gente não ensaiou Eles estavam ensaiando isso aí Eu vi Mas foi ótimo Foi excelente Foi excelente Mas faz o seguinte Nem vai atrás do facebook Dá uma força pra gente No instagram Instagram tá quebrado Instagram tá quebrado Mas chegaram há pouco Não dá like no facebook Segue que eu sigo de volta Tá tudo certo Deixa eu ver na tela aqui Bota pra gente Agora a gente tá vendo Felicidade lá em Gramado Todo mundo bonito Quero ver na tela Pode botar o site pra gente Porque isso é muito bacana Algumas bandas foram migrando Pro facebook Pro instagram Mas é legal vocês terem O espaço de vocês Tá aí ó Os caras vão colocar na tela Pra gente Tá aí ó Lançamento Tudo lá Tá bonito Tá muito bem feito A gente tem que valorizar Esse trabalho também O espaço O cantinho só de vocês Acabou de subir o caixinha do rapaz É mesmo Muito obrigado Isso é bom a gente falar né cara Porque a música hoje envolve É muito mais do que tocar Isso exato Muito mais do que executar a música Tem que fazer O negócio funcionar O Bruno é o nosso mídia social Isso aí Então tá Os contatos estão lá Planos agora pra receber a agenda Como é que tá a situação? Agenda A próxima agenda É pro mês que vem Dia 7 em Rio do Sul Se eu não tô enganado Dia 14 Dia 14 Tão precisando botar alguém na banda Que cuide da agenda Já tem alguém que cuide das redes sociais Ou que lembre o nome das cidades Pelo menos É Cuidado pra não anunciar errado Porque daí todo o povo se mobiliza Pra ir na cidade vizinha É Rio do Sul Dia 14 É Correia Pinta Isso aí Santa Catarina Santa Catarina Pra tu ver como os caras tão gigantes Tão cruzando o Mampituba Isso pra muita banda Aqui no Rio do Sul É um grande efeito Algumas tem 20 anos de estrada E nunca cruzaram o Mampituba Não A gente tá lá pro Rio do Sul Joinville O Blumenau Lá pro Santa Catarina Que beleza né Tá bom Santa Catarina nessa época Que delícia cara Bom Antes da gente curtir mais um som da Banda Zora Eu quero agradecer a sua audiência Estamos encerrando o Conexão RS de hoje Amanhã às 6 da tarde Tem mais Tá bom Vou fazer o nosso merchan Já que eu sou o homem das redes sociais aqui também Siga a gente lá no Instagram Oficial Ubra TV É isso? Agora me dê um branco Tá E Facebook Ubra TV Oficial É só mudar É Ubra TV Oficial Arroba Ubra TV Oficial E também no Facebook Facebook.com Barra Ubra TV Participe das nossas promoções também Não é o Liquida Porto Alegre Mas a gente tá engajado Tá bom E o nosso WhatsApp acabou De aparecer Pra você mandar sugestões De tema pra gente Mais uma vez Obrigado pela audiência Uma excelente noite Banda Zora Pra fechar o Conexão Fui Quando a felicidade cheia Como chuva de verão Eu penareia Eu penarei a ficar de bobeira Tomar um chimão Quando a felicidade cheia É fácil perceber Felicidade pra mim É ter você É um almoço de família É ter perdas e alegrias É um cochilo no sofá E ter um almoço de família E ter me hoje Pra jantar Quando a felicidade chega É como chuva de verão É o pé na areia Ficar de bobeira Tomar um chimão Quando a felicidade chega É fácil perceber Felicidade pra mim É ter você Ter uma rede Pra deitar E no domingo Alguém pra amar Tirar a habilitação Transcrição e Legendas Pedro Negri